Loqueta Music, os melhores lançamentos Eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Demar que espaça a linguinha Eu tô ficando molhadinha Eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Demar que espaça a linguinha Eu tô ficando molhadinha Eu soco na xota dela, ela fica alucinada Eu vou jogando a xerequinha Eu vou jogando a xerequinha Pega leve, barca no beat Loqueta Music, os melhores lançamentos Se envolveu com os maloqueiro Ficou apaixonada Quer me dar xereca Em plena madrugada Menina sapeca na cama Faz-me loucura Eu vou puxando teu cabelo E dando tapa na tua cu Eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Demar que espaça a linguinha Eu tô ficando molhadinha Eu vou jogando a xerequinha Eu vou jogando a xerequinha Eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Demar que espaça a linguinha Eu tô ficando molhadinha Eu soco na xota dela, ela fica alucinada Eu vou jogando a xota dela, ela fica alucinada Eu vou jogando a xerequinha 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 Pega leve, barca no beat Eee